Fala, meus amigos! Sou o professor Jailder e vamos de mais um vídeo? Vamos que vamos! Já vivi 5 sétimos do tempo que faltava para eu chegar aos 90 anos. Qual é a minha idade? Bom, vou chamar a minha idade de X, a minha idade total de X. E desse X, eu já vivi 5 sétimos. 5 sétimos vezes, eu quero chegar a quanto tempo? A 90 anos, menos o que eu já vivi, que é a minha idade. Então, vou pegar 90 menos a idade, sobra o qual é a minha idade hoje. Então, vou aplicar no e-mail pelos extremos, vou facilitar o cálculo. 7 vezes X, isso nos dá 7X. Logo, eu tenho a aplicada distributiva. 5 vezes 9,45, 5 vezes 90 dá 450, menos 5 vezes X, 5X. Chegamos aqui, a equaçãozinha do primeiro grau. Tudo que tem letra primeiro membro, não tem para o segundo. Fica 7X, está menos 5X, vai para o primeiro membro, mais 5X. Isso é igual a 450. 7X com mais 5X, nós temos 12X, é igual a 450. O 12X, está multiplicando, passa dividindo, ou escorregou, caiu e dividiu. Temos 450. 450, o 12X, está multiplicando, passa dividindo, escorregou, caiu, dividiu. 450 dividido por 12, isso dá 37,5. Ou seja, 37 anos e meio, alternativa A. Até o próximo vídeo.